o que você está fazendo até agora com essa roupa esqueceu que hoje a festa na casa do peto ai hoje eu vou beijar muito você esqueceu que nós duas temos prova final amanhã de matemática financeira nem aí amanhã eu penso nisso aliás você acha que eu vou ficar em casa dando cálculos eu vou me divertir querida tá bom Flavinha mas eu não vou deixar de estudar a prova final para ir para uma festinha tá bem você que sabe não se esqueça o bulto vai estar lá em beijos fui eu acho que o Flavinha tem bem razão eu ficar em casa dando cálculos com uma festa top me esperando beijo batemática já sei é eu acho que me vim tem razão eu não posso deixar de estudar para a prova final para ir para uma festa o o o o o o o o Amém.